É isso aí galera, mais uma videoaula E agora eu vou falar um pouco de ritmos baianos Vamos começar com a música baiana básica Pra gente ter continuidade com Nosso amigo Vaguinho Gonçalves Dá um alô aí Isso aí E com o contrabaixo fica mais legal Pra vocês terem uma ideia, tá? Ó, minha camisa Bonitona Show de bola e vambora E eu tô de boné Tô barbudão, ó Aceito o patrocínio de cabeleireiro e barbeiro Porque eu não tô encontrando Mas vamos lá E hoje eu vou falar sobre a música baiana, tá? Vamos começar Tá com basicão Sua marcação de boom e contratempo Que vocês estão vendo aí na partitura Tá? Só bem básico Sem ba, sem nada Só pra vocês verem como é que funciona a base, tá? Ok? Isso aqui não precisa do baixo tocar junto, tá? Porque a ideia é depois eu colocando a caixa aos poucos Vou colocar passo por passo pra vocês, tá? Vamos lá Segundo exercício agora Com o contrabaixo Se vira nos 30 aí Um pouco mais rápido Ó, como é que ficou legal? Eu nunca sei o que ele vai fazer Que a gente não ensaiou Aí eu falei, vai lá E fica bom, né? Na verdade, todo mundo pensa que a gente tá aqui E saiu antes Não, na verdade, eu monto a grade E o baixista chutando o balde E como o baixista é bom A gente não precisa ter problema Vamos lá? Terceiro exercício Lento Depois um pouco mais rápido Vamos lá Ok Gente, querendo contratar o vaguinho Tá? O telefone tá aí embaixo Excelente Brasil todo O cara não para de tocar Pra gravar essa videoaula Eu te pedi audiência, né? Vamos lá Toma onde? Quarto exercício, né? Não é isso? Quarto exercício Vamos lá Quarto exercício Lento Quarto exercício Vamos lá Vamos lá Vamos lá Sexto exercício Legal Agora eu vou fazer O quinto exercício E o sexto Um pouco mais rápido Tá, gente? Vamos lá O quinto exercício Novamente Um pouquinho mais rápido Ótimo Sexto exercício Sexto exercício Vamos lá Tchau 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 Faltou uma caixinha aí no groovezinho Mas não precisa Vou matar ele Rolou, hein? Tá? Legal, gente Claro que a música baiana Ela é tocada de várias formas Que a gente vai ver Com outras aulas Tá? Tem outras maneiras De se tocar Usando as mãos alternadas Usando só os tambores Que vocês vão ver Que também Fica muito legal Tá, gente? Funciona Não esquecendo O jorgescasagrande.com.br Tá, gente? Tem lá os veículos de comunicação Instagram Facebook Tá? Tem um canal Que é o jorgescasagrandeonline Canal não Um grupo Que eu tenho no whatsapp Tem mais de 50 bateras lá É... Recebendo vídeos E lembrando Sobre as aulas De whatsapp online Funciona, gente A galera tá me procurando direto Quem quiser É... Me busca aqui, ó Nesse telefone aqui, ó Vai lá E eu explico mais ou menos Como é que essas aulas Pelo whatsapp, tá? Tem uns três pacotes E a galera É... Vê como é que funciona Tem muita gente longe Às vezes o cara Não tem skype em casa Às vezes o cara Não tem como estudar De repente Essas aulas que eu faço aqui Pelo... Pelo... Pelo youtube Elas são fragmentadas Elas não tem uma sequência E pelo whatsapp Eu posso manter uma sequência Essas aulas são feitas pra você Você me diz qual é a sua dificuldade Ah, Jorge Eu quero aprender maracatua Eu vou lá e... Vou lá e vou e explico pra ele devagar Lento e passo um pacotezinho De aulas semanais Ok? Depois você me adiciona aí no whatsapp E a gente troca uma ideia Um grande abraço Vamos fazer aqui um pouquinho De música baiana Um pouquinho mais rápido Usando aqui o nosso Vaguinho Gonçalves Que ele tá com o contato Telefone dele aí Brasil todo Ligando pra ele Né? Ele também lava Passa Cozinha É contador Que mais coisa é Contador Leva cachorro pra passear Eu fui no Instagram dele Aí tava vários shows maneirão Daqui a pouco só Ele tava em depressão Só cachorro Foto de abraçando cachorro Falei Ele tá com problema Agora ele voltou pra real Pode ir lá no Instagram dele Lá que vocês vão ver Agora tá com os cachorros guardados Vamos lá Lá que vocês vão ver 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 Lá que vocês vão ver